Bora pessoal, tudo certo com vocês? Bom, muito bem, hoje vamos desenhar uma mulher então, certo? Me pediram para desenhar uma mulher, então vamos fazer uma mulher. Só que antes eu queria mostrar para vocês, tem muita gente que pede para desenhar um ser humano, uma pessoa, como que funciona. E aí tem algumas técnicas para isso, que eu vou mostrar para vocês. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, se inscreva aqui embaixo, curta esse vídeo, comece a me seguir também no Sempre Arteiros, no arroba Sempre Arteiros, no Instagram, arroba Sempre Arteiros. Eu queria começar fazendo esse desenho mostrando este personagem para vocês, que eu fiz alguns anos atrás, que é um Super Michael Jackson do Thriller, não sei se vocês já viram, se eu já mostrei aqui. E esse bonequinho, acho que dá para ver inteiro, eu consigo deixar ele em qualquer formato de corpo que eu quiser. Aqui eu deixei até ele num ruspé, num moonwalking, certo? E aí dá para você fazer qualquer formato, se você quer abaixar o braço, se você quer levantar o braço. E ele serve, esse bonequinho serve, ele não vem pintado, claro, eu que fiz essa pintora de Michael Jackson, que eu gosto muito do Michael Jackson. E ele não vem pintado, vem todo marronzinho, então ele é usado justamente para quem é fotógrafo, para ver um formato de foto, uma pose de foto, na verdade. Para quem desenha também, para entender formatos ou movimentos de corpo, né? Então eu quero deixar ele com o braço para baixo, e eu quero deixar ele um braço para cima, um para baixo, uma mãozinha para baixo, então eu já tenho mais ou menos um formato, como que eu tenho que fazer esse desenho. Aí eu olho o desenho e vou fazendo do lado o corpinho dele, né? Então vamos ter uma ideia, eu quero fazer esse formato aqui do Michael Jackson, né? Então eu tenho ali a cabeça, e aí eu vou fazer só os formatos, né? Eu faço a cabeça, o pescoço, que é uma bolinha, tá vendo? Aqui embaixo eu tenho o peito, o tórax, que vem mais ou menos até essa parte. Aqui eu tenho um quadril, um quadril. A perna, ela está um pouco para cá, e a outra para cá. E aí o pezinho está para cima, está deitado. E esse aqui a perna está reta, certo? Aí eu consigo ver, ó, inclusive as medidas, tá vendo? Então eu sei que aqui, ó, ele está mais para cima do que esse joelho. Então eu coloco mais para cima e esse joelho um pouco mais para baixo. Aí a perninha, aqui para baixo, o pezinho para baixo. E as mãos, como estão as mãos? As mãos, ó, tem uma bolinha para cá, que vem para cá, uma mãozinha que vai para lá, e uma mãozinha para cá, um braço que vai para cá. Aqui o outro ombro, então eu tenho um para cá, para frente, papapá, papapá. Então aqui eu já tenho o formato da pose que eu tenho desse desenho. Olha que legal, eu não preciso pegar uma referência, por exemplo, da internet. Eu posso pegar desse buraquinho aqui, né, desse formato, para entender qual a pose que eu quero. Deixa eu voltar o Michael Jackson ao Rosbeck, com os bracinhos para cima, assim, ó. Um tradicional, meio rala-ralando-chan, certo? Então esse é o formato que eu deixo no Michael Jackson, deixar no canto. E agora, falando isso, eu vou fazer o desenho de uma mulher, certo? Não vou fazer de corpo inteiro, vou fazer só o rosto, mas aqui a gente conseguiria trazer esse rosto para esse formato. E depois a gente pode, inclusive, fazer isso. Então, o desenho de mulher, geralmente, como que ele é? Ele tem os olhos bastante marcantes, e o cabelo também, que faz total diferença para o rosto. Então eu vou fazer aqui um rosto simples para vocês verem, mas dá para ter uma noção de outros formatos. E aí, gente, dá para a gente fazer vários desenhos de mulheres com essa mesma base, certo? Então aqui primeiro eu vou fazer as marcações, ó, eu quero o nariz dela bem nessa ponta, eu quero a boca dela mais ou menos aqui, eu quero o olhinho dela um para cá e um para cá, o cabelo começa mais ou menos nessa parte. Então aqui eu tenho as marcações, a mesma coisa que eu fiz desse lado eu vou fazer aqui, certo? Então aqui eu tenho as marcações também. Eu gosto muito de começar pelo olho, não me perguntem por quê, me entendam, não me julguem, mas eu gosto de começar pelo olho, porque eu acho que o olho faz toda a diferença no desenho. Se eu coloco um olho muito separado do outro, pode ter uma grande diferença. Se eu coloco um olho muito junto do outro, pode ficar muito estranho. Se eu coloco um olho para cima e outro para baixo, também fica estranho, com certeza. Então, o que eu faço? Eu começo sempre pelo olho, porque aqui eu consigo ter uma noção de como vai ficar o desenho, certo? Eu já tenho mais ou menos uma referência do que eu posso fazer com o restante. Quando geralmente eu faço o olho, eu tenho a porta de entrada ali para entender como que vai ser o desenho por completo. Eu já consigo imaginar, né? Eu consigo ter um pouco mais de imaginação para entender como que eu vou fazer o restante do desenho. Pelo menos para mim, tá, gente? Então, um olhinho para cá, vou fazer a minha olhando para o lado. O olho, homem e mulher, até esse momento, até esse detalhe, é igual. A gente consegue fazer no mesmo formato. Até aqui, essa parte da pálpebra, por exemplo, eu consigo fazer da mesma forma, tanto o homem quanto a mulher. O que vai diferenciar muito o desenho do homem para a mulher é justamente os detalhes. Então, aqui, por exemplo, se eu faço uma marcação mais forte de cílios, por exemplo, aqui, eu faço uma marcação mais forte, tanto em cima quanto embaixo, eu já tenho um detalhe mais feminino, né? Então, esse olho, ele passa a ser um olho mais feminino. Então, olha a diferença que vai dar a partir de agora, ó. Assim que eu fizer esse cílio mais marcado, eu já tenho um olho mais feminino. Eu estou fazendo com a caneta 6B, gente, para facilitar a visibilidade de vocês. Porque tem alguns vídeos que eu faço e que ele não fica tão claro, né? Que ele não fica tão escuro, né? Não dá para ver direito, às vezes, o detalhe do desenho. Mas o normal é a gente fazer esse rascunho, né? Esse raf com uma lapiseira, que eu gosto bastante, ou fazer com um lápis HD, 2B, né? Com uma gramatura, com um grafite mais duro, né? Para não esfarelar tanto, para não ficar com tanto detalhe. Esse, geralmente, esse 6B, geralmente usado mais para sombreado, né? Para finalização de desenho, certo? Tem, inclusive, um vídeo aqui no canal que fala sobre a diferença dos lápis, do HB, do 2B, do 6B, do 4B. Se vocês quiserem, depois, é só colocar sempre arteiros, tipos de grafite, acho que deve estar alguma coisa assim. Mas é um dos últimos vídeos que eu fiz também. Bom, aqui desse lado, sobrancelha. A sobrancelha também pode fazer um diferencial grande entre homem e mulher. Porque a do homem, geralmente, ela fica mais grossa. Mas até aqui, ela é mais delineada, feminina, tá vendo? Mas até aqui ainda dá para ajustar. Bom, vamos para o nariz, que vai ser mais ou menos nessa parte, certo? Então, eu quero um nariz menorzinho, com esse detalhe. Puxando um pouquinho aqui para baixo. E aqui também. Aqui eu fecho. Beleza. Então, narizinho simples. Nada muito detalhado. E aqui eu já faço a boca, que vem logo embaixo aqui do nariz. Então, eu puxo o lábio primeiro de cima. O nariz também, tá gente? Vocês podem fazer o masculino e o feminino, claro, né? Depende do desenho que você está fazendo. Mas nesse desenho, se esse nariz, se fosse um homem, né? Esse desenho, esse nariz daria tranquilo também para deixar. A boca, ela também dá um diferencial grande, né? Porque ela é mais delineada também. Então, você tem mais detalhe, mais curvas na mulher. Geralmente, o lábio de cima, ele é mais grosso. E aí, você deixa já uma aparência mais feminina. Então, aí vai dependendo do que você realmente quer. Aqui, o dentinho dela. E aqui, a boca. Vou fazer a boca entreaberta. Beleza. Aqui, escurece. Certo? Então, uma boca mais delineada, com mais detalhe. Faz com que ela fique mais feminina, ok? Bom, aqui o formato do rosto. Eu vou fazer um formato. Aqui. Mais justo. Mais larguinho, né? Mais gordinho. E aqui embaixo, eu vou afinando. Então, essa parte. Eu faço o queixo. E subo do outro lado igual. Ela está com uma cara meio... Ah, o que está acontecendo? Então, eu puxei aqui. Desço essa parte. Eu posso fazer a orelha? Posso sim? Ou posso não, na verdade? Eu posso ou não fazer a orelha. Aí, fica a seu critério. Se você não fizer a orelha, claro, você vai esconder com o cabelo. E se você deixar ela aparente, você faz um detalhezinho dela para ficar... Para mostrar que é uma mulher, né? Aí, você pode fazer com brinco, com detalhe. Bom, agora, vamos para o cabelo, então. Eu quero fazer um cabelo mais um do lado. Mostrando a orelha. E puxando o cabelo a partir daqui para cá. Certo? Então, eu vou puxar, ó. Um fio mais um do lado para cá. Puxo essa mecha também até embaixo. Vou fazer a mesma coisa dos dois lados. Vou puxar aqui também, ó. Esse... Um pouco menor, porque a orelha está aparecendo, certo? Então, eu vou deixar alguma coisa presa aqui, ó. Pronto. Puxo aqui. E aqui eu faço mais um do lado. Um pouco mais de dentro. E aí, está aparecendo com algum personagem? Você acha que parece com algum personagem? Um pouco mais de dentro. Cabelo de homem e cabelo de mulher também tem diferença, mas aqui, por ser um cabelo comprido, né? O que vai mudar são os cortes, certo? Então, existem cortes que são mais masculinos, outros mais femininos. Então, pode ser que você faça um cabelo comprido. No homem, que fica muito feminino, então, de repente, vale a pena analisar, né? O formato que você está fazendo. E aí, o que você está fazendo. Olha só! E aí, olha só! É legal também, ó, às vezes fazer um detalhe de fios arredondados, mas com pontas, tá vendo? Esse detalhe aqui da ponta, esse detalhe da ponta da cabeça, pelo menos é o estilo que eu gosto, tá? Eu acho que fica interessante também para alguns desenhos. Porque você quebra um pouco o padrão, né? Que geralmente é feito. Aqui, por exemplo, posso cortar um pouco. Fazer de conta que esse cabelo está mais jogado para cá, certo? E esse aqui... Ó, a mesma coisa aqui, tá vendo? Vou deixar um pouco mais quadradinho nessa parte. Para mostrar mais um pescoço, vamos pensar assim, né? Eu posso puxar esse pescoço mais para cá. E o ombro ficou muito pescoçoso. O pescoço ficou muito grosso. Vou puxar um pouco mais para esse lado. Aqui. E fechando essa parte, certo? E aí, pessoal, o que vocês acharam? Gostaram? Acharam simples, difícil? Escrevam aqui embaixo para eu ter uma ideia do que vocês sentiram nesse desenho. Para eu entender se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Para eu entender se foi fácil de fazer. Se vocês conseguiram entender as diferenças. E aí, me falem depois, que se vocês gostaram desse vídeo, eu faço a outra parte. Que é qual? A parte do homem, certo? A parte do masculino. Então, como que a gente faz um desenho masculino? Que se a gente for imaginar assim por A mais B, ele parece mais simples, né? Porque você não tem que fazer tantos detalhes. Mas será que ele é mais simples? Será que é mais difícil de fazer o rosto de homem? Então, se vocês gostaram, curta esse vídeo. Para que eu possa fazer outros, certo? E mostrar para vocês. Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau!